Entrar no hospital e sair pior do que chegou, ou nem sair. O erro médico no Brasil matou mais do que quatro anos de guerra na Síria. Pelo menos 200 mil pessoas perdem a vida por ano em hospitais brasileiros. Vítimas da falta de cuidado de profissionais. E ainda quando sobrevivem, muitas vezes ficam com sequelas. Em Minas Gerais, um paciente que teve material cirúrgico esquecido dentro do pulmão processou a Universidade de Uberlândia. Ele pediu indenização por danos morais. Cristine hoje tem 43 anos e considera uma vitória ter chegado até aqui. Aos 12 anos de idade, ela quase perdeu a vida depois de um diagnóstico médico errado. Diagnóstico errado é que eu tinha um câncer no timo. E comecei a fazer o tratamento como câncer de timo. Então, é radioterapia, aí faz o mapeamento, eles fazem um desenho. Você começa a sofrer radiação no local. Tratamento desnecessário e que só atrasou o diagnóstico correto. A doença de Cristine era, na verdade, leucemia. Ela precisou mudar para o Rio de Janeiro às pressas para se tratar. Quando eu cheguei no Rio, aí disseram para minha mãe que só tinha 20% de chance de sobrevivência. Quem vê esta foto da geocasta feliz com o filho no colo, nem imagina o que ela também teve que passar depois de um erro médico. Fui fazer uma cesariana no Agarram e, aparentemente, estava tudo certo. Meu filho fez um mês, fez dois meses, fez três meses. Quando ele estava próximo a fazer quatro meses, eu comecei a sentir umas dores, que, aparentemente, eu achava que eram gases. Mas, infelizmente, o problema da geocasta não era tão simples. Foi quando me falaram que, na cesariana, tinha esquecido uma compressa na minha barriga. E aquela compressa tinha apodrecido dentro da barriga, tiveram que tirar 10 centímetros do intestino. E eu tive que ficar colostomizada. Eu fiquei com as duas pontas do intestino para fora por três meses. Se eu tivesse feito cirurgia duas horas depois, eu provavelmente não tinha sobrevivido. Um caso parecido de erro médico aconteceu em Minas Gerais. Um homem foi submetido a uma cirurgia cardíaca no Hospital das Clínicas, que é vinculado à Universidade de Uberlândia. Mas, depois do procedimento, o paciente começou a sentir fortes dores no peito. Exames detectaram que o material cirúrgico foi deixado nos pulmões do paciente. Ele procurou a Justiça para pedir indenização por danos morais e conseguiu. Mas, a Universidade recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Para o relator desembargador federal Cássio Marques, a indenização deve ser paga. Na decisão, ele rejeitou o argumento da Universidade de que a cirurgia foi bem-sucedida. E, por isso, não causou dano ao paciente. E considerou que houve negligência por parte da Unidade de Saúde. Esse advogado, especialista em casos assim, explica por que a Justiça determinou o pagamento. O erro médico sempre vai ser configurado quando a conduta médica gera algum dano ao paciente por negligência, imprudência ou imperícia da equipe médica ou do médico. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico, casos como esse têm sido cada vez mais comuns na Justiça Brasileira e internacional, devido ao grande número de vítimas de erro médico. O erro médico, o evento adverso, que é aquele fato, o paciente chegou ao hospital para tratar de uma doença e morre ou fica sequelado por outra doença, por outra causa. Então, isso é a terceira causa de óbitos nos Estados Unidos. Estima-se em mais de 250 mil óbitos por ano nos Estados Unidos. No Brasil, o último número divulgado pelo Ministério da Saúde e até pela Organização Mundial da Saúde é de 234 mil óbitos por ano. Quem ficou com a vida por um fio e quase fez parte dessa estatística, não esquece os momentos difíceis que passou. Esse é o sentimento de revolta, eu sofri, as pessoas que me acompanharam viram que foi uma dor física, foi psicológica, entendeu? Aí é esse um sentimento assim, o que eu queria assim, já que eu sofri, já que eu passei por tudo isso, que eu seja a última pessoa a passar. Porque não foi fácil. E aí 1 Legenda por Sônia Ruberti